Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, a Pai do Senhor e a Igreja Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua recompensa sobre a vida dos dizimistas e ofertantes da Tua obra que haja o derramado às janelas dos céus com bênção sem medidas Pai abençoa Deus todos que tem votos e propósitos com a casa do Pai com esta obra e os Teus filhos e filhas que desejam ajudar abre as portas sobre suas vidas, é o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado irmã Netinha Cadê as pessoas que estão na lista dos que vão receber bênção? Eu estou Meu nome está lá O seu também Amém Eu quero fazer uma leitura muito conhecida da Bíblia Porque eu quero analisar essa leitura com vocês Segunda Reis, capítulo número 4 A multiplicação na vida da viúva Aí a gente vê falar da multiplicação, mas eu quero falar, mostrar outras coisas que aconteceu aqui Porque nas entrelinhas da Bíblia Sagrada, Deus manda mensagens fortes para o nosso coração Segunda Reis, capítulo 4 Aleluia Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor a levar Levar-me os meus dois filhos para serem servos E Eliseu lhe disse Que eu de fazer? Declara-me O que tu tens em casa? E ela disse Tua serva não tem nada em casa Se não uma botija de azeite Então disse ele Vai Pede Vasos e outras versões Vasilhas emprestadas A todos os teus vizinhos Vasos vazios E não poucos Então entra Fecha a porta Sobre ti E sobre teus filhos E deixa o azeite E deita o azeite Em todos aqueles vasos E põe a parte O que estiver cheio Partiu Pois dele Fechou a porta Sobre si E sobre seus filhos E eles lhes traziam os vasos E ela os enchia E sucedeu Que cheios que foram os vasos Disse a seu filho Traze-me ainda um vaso Porém ele disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite parou Então veio a ela Então veio ela E fez saber ao homem de Deus E disse Ele a ela Vai Vende o azeite Paga tua dívida E tu e teus filhos Vivei do resto Palavra muito conhecida Muito amada pelos crentes Mas aqui Eu quero chamar a atenção Porque ontem nós falamos Sobre o profeta Jeremias Falamos que a vida do crente Não é fácil Que a diferença da vida do crente E do descrente É que o crente Ele enfrenta a luta Com a vitória garantida E quem não é crente Enfrenta a luta Com a derrota garantida E essa mulher aqui Você veja que ela diz O meu marido Teu céu Ela estava dizendo Ele era um homem de Deus Mas ele morreu Deixando dívidas Ela estava dizendo assim Meu marido deixou dívida E a dívida era grande irmãos Porque O homem que tinha ficado Com a conta Para receber Queria os dois filhos dela Para pagar a conta Como escravos Porque naquele tempo Quando alguém Ficava devendo dinheiro E não podia pagar Ia ser escravo Do credor Ia trabalhar Até pagar a conta Como escravo Ia fazer exatamente Tudo o que o credor Quisesse E agora o credor Queria os dois filhos Então a dívida Não era pequena não Eu acho que ele tinha Estourado os cartões de crédito Tudo Estava difícil Mas aquela mulher Ela não deixou De procurar Deus não Porque naquele tempo Não era como hoje Que você fecha os olhos E fala com Deus Porque Jesus não tinha vindo ainda Quem fez isso por nós Esse acesso livre Ao trono de Deus Foi Jesus Naquele tempo Você tinha que procurar Um profeta Para poder falar com Deus Um sacerdote Para poder falar com Deus Para vocês terem uma ideia O sumo sacerdote Só ele Entrava no Santo dos Santos Uma vez por ano Onde estava a Arca da Aliança Lá ninguém entrava Só ele Uma vez por ano Você cometia um pecado Em janeiro Ficava até dezembro Sofrendo Será que Deus Vai me perdoar Será que Deus Vai me perdoar Aquela agonia Aquela angústia Hoje você Comete um pecado Se arrepende E Deus fala No seu coração Eu compreendo E te perdoo Imediato Naquele tempo não Aí o sumo sacerdote Como é que ele Entrava lá Existe um lugar Passando em conta Que aqui é o templo Daquele tempo Ali tinha um quarto Onde a Arca da Aliança Estava lá dentro Representando a presença De Deus E o sumo sacerdote Vestia toda uma roupa Com mitra Com tudo Dois sininhos aqui Amarravam a corda Na cintura E alguém ia soltando A corda Para ele entrar lá dentro Quando ele entrava lá A presença de Deus Era tão forte Que ele começava a tremer Quando ele tremia O sininho tocava Aí ele sabia Que ele estava vivo Se o sino parasse Sabia que ele estava morto Porque ele entrou em pecado Na presença de Deus E morreu Então eles puxavam ele Com a corda Porque ninguém ousava Ir lá Porque se fosse Morria também Aí Jesus na cruz Rasgou o véu do tempo Qual é o véu do tempo? Esse véu Que separava A igreja Do lugar dos santos Dos santos Esse véu Foi rasgado E nos deu acesso livre A entrar e falar com Deus A hora que a gente quer Olha que maravilha Então aqui Essa mulher Foi atrás Do profeta Eliseu Para poder Pedir de Deus Uma solução E ela chega lá Diz Ela chega dizendo Olha Meu marido Era sério Meu marido Era um homem de Deus Era um homem Que servia a Deus Mas ele morreu Deixando dívidas E agora Quero levar meus filhos Como escravos Para pagar a dívida E o profeta Olha assim E diz Mas o que é que eu posso fazer? O profeta Estava liso também O que é que eu posso fazer? O profeta Não tinha loja de celular Para vender O profeta Estava lisinho O que é que eu posso fazer? Aí ele disse Mas o que é que tu tens? Aí onde está o detalhe Primeiro detalhe O que é que tu tens? Ela disse Eu só tenho uma Restinho de azeite Lá na boticha Ele disse isso aí Sabe por que ele disse isso aí? Porque o nosso Deus É o Deus da multiplicação É o Deus que torna o pouco muito É o Deus que faz o pequeno grande Aí ele vai e diz Vai Pede vasilhas Ou vasos Algumas versões diz vaso Ou diz vasilhas Mas são recipientes Pede Não peça pouco Você estava dizendo Milagre vai ser grande Pede vasilhas vazias Entra na tua casa Fecha a porta Vamos para o detalhe Vasilhas vazia O que é que ele estava dizendo? Você não vai depender dos seus vizinhos Para comer? Não Para pagar a dívida do teu marido? Não Quem vai pagar é Jesus Vai lá Peça as vasilhas vazias Entra na tua casa E fecha a porta Ele estava dizendo O milagre é teu É tu que tem Viver o teu milagre E receber o teu milagre Aleluia Agora eu imagino Aquela mulher chegando na porta Se fosse eu e a pastora Jossa Neto Ela chegasse na porta A pastora ia dizer Chico Aquela mulher que o marido morreu Estava pedindo aí umas vasilhas vazias E eu ia dizer Vasilha? Vazia? Eu pensei que ela ia chegar Pedindo um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão Uns dois ovos E ia pensar uma coisa assim, né? Que ela está Mas não pediu vazia Aí eu É vazia? É vazia E ela levou Então esse detalhe Levou as vasilhas vazias Será que ela devolveu vazia? Não Ela deve ter presenteado Todo mundo que emprestou a ela Porque havia muito azeite Então aquela mulher Leva as vasilhas vazias Entra em casa e fecha a porta E eu imagino aquela vizinha Fofoqueira Curiosa Todo mundo tem uma É que você está rindo Você tem também, né? A vizinha passando na porta Doida para ver alguma coisa Mas a porta estava fechada Chegava para outra mulher Ela trancou lá O que? Será que ela vai Será que ela vai vender uma loja De vender panela Montar uma loja De vender panela Com as nossas vasilhas Só que enquanto as pessoas Estavam fora questionando Lá dentro o milagre Estava acontecendo Dentro da casa dela Os filhos dela Que estavam dizendo para ela Mamãe, o que é que vai ser de nós? Ela disse Pegue tudo aí Bota tudo aqui na sala Eu fui e bota essas vasilhas Tudo aí Mamãe, mas Os meninos devem ter pensado Mamãe pirou Mamãe doidou Meu filho Não se preocupe Eu fui falar com Deus Através do profeta Eliseu Bota as vasilhas aí Vamos fazer O que é que o servo de Deus Mandou fazer E ela pega aquela Boticha de azeite E começa a despejar Enche uma Enche outra E o menino Eu imagino os olhos Dos filhos dela Olhando Para aquela Boticha de azeite Que não parava De correr azeite E não secava E um tirava Botava outro E olhava um para o outro E vendo o milagre acontecer Eles tinham visto milagres Na vida do seu pai Mas agora Esse era demais Porque o azeite Na época Ele era muito precioso Ele era caro Era o mais caro Que existia na época Pelo processo de fabricar Porque tinha que plantar A azeitona O fruto Para fazer o azeite Tinha que esmagar Tinha que filtrar Para não ficar cheio De pedaços Era caro As pessoas usavam Para cozinhar Para botar na lamparina Era muito caro E agora Eles estavam vendo ali Aquele produto Tão caro em Israel E com uma representação Espiritual Tão forte Correndo ali Sem parar E aquelas vasilhas Tudo enchendo E no final Ela ainda diz assim Traga outra vasilha Ela estava dizendo Ainda tem azeite Aí aqui o filho dela Diz Mamãe Todas as vasilhas Estão cheias Não tem mais Nenhuma vazia Agora o detalhe Foi quando Ela saiu de casa Agora vocês Fiquem aí Que eu vou lá Falar com o homem de Deus Luia Fica aí Que eu vou lá Falar com o homem de Deus Ela quis a direção Novamente Ela buscou a direção Quando ela tinha Dívida E buscou a direção Quando ela tinha Condição de pagar Ou seja Na alegria Ou na dor Quero a direção De Deus E ela volta lá E o profeta diz Vende Paga o que tu deves E vive do resto Irmão Era azeite Era muito azeite E aquela mulher Ao voltar pra casa Ela chega com essa Ordem do profeta Aí de repente Chega o credor Olha eu vim buscar Seus filhos Eu não quero levar A senhora Na justiça Não quero levar A senhora Pro juiz Julgar Eu quero Meu dinheiro Vim buscar Seus filhos Eu tenho impressão Que ela fez Biquinho De quem é Vitoriosa E disse assim O senhor recebe Azeite? A senhora tem azeite? Ela abriu a porta E disse Olha aqui Quando aquele homem Olhou Estavam os dois Filhos dela Sorrindo E o azeite Espalhado Por toda a casa Ou seja Quem está pensando Que tu vai fracassar Vai quebrar a cara Vai quebrar a cara Meu irmão Durante a tua vida Em muitos momentos Pensaram que tu Não seria Beneficiado por Deus Que era teu fim Porque tem muita gente Querem pegar na alça Do caixão Mas eles vão ter que olhar E ver a glória De Deus Na tua vida O Deus Que vai te honrar O Deus Que vai dar A você Aquilo que você Merece Porque o nosso Deus é fiel Se nós estamos Na campanha Do monte Jerezinho Monte da benção Nós estamos aqui Para receber benção Só vai receber Meu irmão Quem estiver na fila Eu estou na fila Quero saber Se eu estou na frente Se eu estou no meio Se eu estou lá atrás Eu quero estar na fila Não me importa Eu quero ficar nessa fila Deus Eu não quero Já sou um ancião Mas não quero Nenhum lugar do idoso Eu quero ficar Onde Deus me colocar Receba o teu milagre Porque a condição Do crente de crer É que vai tornar ele Confiante em Deus Aquela mulher acreditou A solução está lá no profeta Eu vou lá Veio a solução Agora está dentro de casa Mas eu vou lá saber O que é que eu vou fazer Porque mesmo que você Tenha muito Se Deus não te ensinar A administrar Vai virar nada Ela quis A orientação de Deus Para aprender A administrar Aquele azeite E ela Administrou E viveu do azeite Com seus filhos E agora Seus filhos Não eram mais envergonhados Mas vamos voltar lá Para a casa dela O homem veio Pegou os azeites Deu para pagar a conta Sobrou muitas vasilhas Ela encheu todas as vasilhas Que ela tinha em casa E veio trazer as vasilhas Para as vizinhas A Bíblia não narra tudo Porque não pode narrar O evangelista João Diz que se a Bíblia Falasse tudo em detalhes Não caberia em todos os livros Do mundo Agora você imagina Ela devolvendo a vasilha Agora Com azeite dentro Qual a quantidade Não importa Ela devolveu com azeite Olha a mulher Vim trazer sua vasilha E trouxe um pouco De azeite Para você E a vizinha recebeu Oh mulher Muito obrigado Mas que pensam Quando ela saia A vizinha ficava olhando Para ela Olha como é que pode Essa mulher trazer azeite Tão caro o azeite Essa mulher não plantou azeitona Essa mulher não tem moinho Para moer o azeite Essa mulher não trabalha com isso O marido está Não entendi O marido morreu Aí todo mundo vinha Recebendo as vasilhas Conversa Daí a pouco Estavam as fofoqueiras Tudo junto A mulher Onde é que essa mulher Arranjou tanto azeite Eles vão perguntar Como foi que aconteceu Na tua vida Aquilo que Deus vai fazer Vão querer saber E o teu milagre Vai virar notícia Aleluia Vai virar notícia Vai ficar todo mundo encantado Agora vocês imaginam Agora Porque tem a vizinha fofoqueira Que só fala por trás Mas tem aquela Que fala por trás E chega na frente Para perguntar Ela não se contenta Senão ela morre Ela tem um infarte Ela tem uma parada cardíaca Ela tem que saber a verdade É a famosa fofoqueira Esmiuçadeira A famosa Porque tem vários tipos de fofoqueira Essa é a fofoqueira Boca de chá fúrdo Ela gosta de saber de tudo Ela vai na casa da mulher E diz Mulher me diga Pelo amor de Deus Que o ar está com treino Que não durmo Onde tu arranjou tanto azeite? Ela disse assim Olha aí para cima Não estou vendo Estou vendo nem um pé de azeitona aqui Estou falando para tu olhar Mais para cima Para ver o Deus Que nós se vimos Foi Deus Que encheu essas vasilhas Todinha E aí sabe o que acontece? Eu imagino que aquela Vizinha chegou em casa E espalhou as vasilhas Dela tudo lá E ficou esperando encher Enche 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 E não encheu coisa nenhuma Sabe por quê? Porque é um milagre Que Deus quer fazer Na tua vida Tem milagres Que Deus quer fazer Na tua vida Ele sabe Que você precisa Ele sabe Que você buscou Ele buscou A direção dele E ele quer abençoar você É por isso que o crente É O crente é o ser Que mais coloca dúvida Na cabeça das pessoas É o crente Porque o crente Quando está triste Sorri O crente Quando está Angustiado Dorme Menino do céu Crente não serve Para trabalhar De guarda noturno Porque senão Ele vai ser o guarda Que mais dorme no mundo Crente que está Angustiado Jesus Resolve esse problema Jesus Me ajude Já está dormindo Então o crente Ele deixa Muita gente Com dúvida O crente Ele sai No carrinho dele De prestação Atrasada Tudo vencido Vai passeando Feliz Passa pelo vizinho Vai de Senhor Meu irmão Deus lhe abençoe Irmão Esse crente É rico Rapaz Está cheio Do dinheiro Está cheio Do dinheiro É porque o crente Não é que ele Viva de aparência Ele vive da fé É de fé em fé É de glória Em glória É pegando a palavra Guardando na tábua Do coração E vivendo o que Deus Tem para a vida dele Pastor meu Disse assim O crente É como a maré Ora está seco Ora está cheio É a pura verdade Pura verdade Não se assuste Se um dia Você vê um irmão Muito alegre Cheio Do espírito E no dinheiro É porque ele sabe Que quando faz dengo Deus abençoa O crente também É dengoso É como aquele menino Como o netinho Da irmã Elisângela Que quando quer as coisas Dela Bobó Bobó O que é que você quer Meu filho Pronto Já ganhou É como Miguel Diz que Miguel Lá na casa da irmã André Diz que ninguém pode Botar nada na boca Se você botar a mão Ele diz Já 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 O crente está sempre pedindo Eu acho que lá no céu Quando eu começo a orar Os anjos falam É aquele pastor Pidão Lá de Mossoró Pastor Chico O que eu peço Todo dia Eu estou pedindo Coisa a Deus Eu já pedi tanta coisa Que eu já esqueci Até os que ele atendeu Mas continue pedindo Meu irmão Porque Jesus disse Bata e a porta Se abrirá Peça e recebereis Então não se canse De pedir Peça porque Deus vai te dar Deus vai te abençoar E você está No monte da bênção Porque essa campanha É a campanha Do monte Gerezim O monte da bênção Do povo de Deus Foi abençoado Vendo as bênçãos Pastor Mas eu já recebi Muitas bênçãos Vai receber muito mais ainda Vai receber muito mais Porque Deus tem Para dar muito mais Se você acha Que Deus já fez Muito por você Agora que está Começando Meu irmão Vem muita bênção Por aí Receba Glória a Deus A irmã estava dizendo Aqui Não sei quem foi Que falou Que eu fiz a oração Mandei colocar a mão No bolso Não foi? E Deus mandou o emprego Mandou o dinheiro A irmã Sara Cadê ela? Você é a esposa do Bruno? Foi Ah pois eu quero profetizar Que essa Essa multiplicação Aí na sua vida Vou tirar até Minha carteira aqui Que está cheia De papel de conta Vou botar aqui Vou profetizar Na sua vida Vou profetizar Que Deus vai pagar Suas contas Estou profetizando No nome de Jesus Cristo Que o tempo De escassez Está chegando Ao final O que tiver De porta fechada De bênção Vai abrir tudo Estou profetizando Que Jesus Vai escancarar As portas Para derramar A bênção Sem medida Sobre a sua vida Estou profetizando Viu Que se você tiver Alguma enfermidade Que você não tem Nem conhecimento Vai ser curado E se tiver alguma Que você sabe Que tem Será curado Também Estou profetizando No nome de Jesus No poder do sangue De Jesus Que se tem Contenda Na sua casa Vai se acabar Sabe por quê? Porque o Deus Que muda corações É o nosso Deus Ei Eu estou profetizando Que aquele sonho Que você largou Lá atrás Deus vai realizar Porque você acha Que não é possível Mas Deus Não esqueceu não Deus não esqueceu não Ele vai fazer você Voltar lá Pega teu sonho E traz pra cá Porque Deus vai realizar Em nome de Jesus Estou profetizando Vida Saúde Prosperidade Na vida Do povo de Deus Para a glória Do nome De Jesus Cristo E todos Que recebem Diz amém Fique em pé Vamos orar Depois dessa benção Aqui eu já estou doida Pra sair daqui Pra receber o dinheiro Eita glória Hein? É Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Senhor Honra as palavras Que saíram da minha boca Na vida dos teus Filhos e filhas Senhor Confirma tudo aquilo Que eu profetizei Pai Eu profetizei No nome de Jesus E Jesus disse Tudo que disseres Em meu nome Eu honrarei Para que meu pai Seja glorificado Senhor Realiza na vida Do teu povo Ricas bênçãos Dos céus Quem conhece A realidade De cada um de nós É o Senhor É o Senhor Que sabe Deus O que precisamos O que desejamos E o que temos Que receber Então eu peço A tua bênção Sobre a vida Dos teus filhos E filhas Em todas as áreas De suas vidas Eu peço Pai querido Deus amado Que os teus Filhos e filhas Venham te estimulhar Na grandeza Do teu poder Da tua honra E da tua glória Tudo isso Meu Deus Eu peço Porque eu sei Que o Senhor Se agrada De dar aos teus Filhos e filhas Aquilo que eles desejam Pois tu és Pai amoroso Misericordioso E cheio de bondade E eu agradeço Pois sei Que o Senhor Irá realizar Em nome de Jesus Amém Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Queridos Hoje a noite Tem um culto aqui Abençoado Deus me deu uma palavra Para falar Sabe sobre o que? As pequenas atitudes Que Jesus Valoriza Nós vamos passear Na Bíblia E vamos falar Das coisas atuais Quem puder vir Venha Quem não puder Acompanhe pela internet O culto e ensino Da palavra Hoje a noite Amém? Que a graça de Deus O amor de Jesus Cristo As riquezas do Senhor Seja sobre as nossas vidas Que o Espírito Santo Derrame sobre nós Os frutos e o dom Hoje e sempre A igreja diz amém Amém? Deus abençoe a igreja dele Até mais tarde Quem vem no culto E até amanhã Para quem vem no pocinho Deus abençoe Em nome de Jesus